Sarnas. Existem três tipos. A sarnas escabiótica é a sarno humana. A sarnas dos animais são a sarcóptica e a demodésica. Estas sarnas não tem problema, você pode pegar um animal, dar banho, aplique a medicação de controle parasitário, higienize o animal, cuide dele e em pouco tempo ele estará apto a ser adotado. Sarnas, elas podem ser tanto por parasitas como de doença autoimune dos animais e não vai transmitir para você. Cuide do animal, seja carioso, atencioso, faça a higiene dele e sejam felizes.